E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Anderson. Nós estamos aqui na Ilha das Couves, uma das praias mais bonitas aqui da cidade. E se você gosta de mergulhar com máscara, por exemplo, você consegue ver muita atividade marinha aqui. E eu vou trazer pra vocês um pouquinho das imagens que eu peguei no meu último passeio até essa ilha, que foi no final do mês de julho, tá? Se você não sabe como chegar nessa ilha, assista esse card que vai aparecer aqui em cima, que eu dou uma dica bem legal pra você conhecer. E eu trouxe meus equipamentos aqui pra gente mergulhar. Isso aqui é uma GoPro Hero 9. Eu coloco ela na caixa de tanque porque tem relatos de amigos que falam que entra água, mesmo ela sendo a prova d'água. E aí eu trouxe aqui uma nadadeira e a máscara. Vou pegar minha máscara e vamos começar por aqui, gente. Vamos ver o que a gente encontra de vida marinha aqui, nesse lindo mar que tá aqui hoje. Bora mergulhar comigo. Vamos ver o que a gente encontra aqui. 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 Foi aqui, gente. Nessa manchinha amarela, ó. Ali no cantinho, tá vendo? Eu desconfiei que era um coral sol. Mas aí eu continuei nadando por aqui. Até que eu encontrei esse costão rochoso aqui forrado de coral sol. Eu até mandei uma foto para o Instituto Argonauta e eles confirmaram que realmente é o coral sol. Mas qual o problema do coral sol, Anderson? Ele vem causando sérios impactos ecológicos, econômicos e sociais que conflitam com o meio ambiente saudável. Eles são nocivos aos seres humanos, tá, gente? Mas as espécies se espalham rapidamente dominando os costões rochosos e recifes de corais. Ele chegou no Brasil encrustado em plataformas de petróleo por volta dos anos 80. E hoje ele atinge costões rochosos de todo o litoral brasileiro, praticamente. Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas. Ele vem do Oceano Indo-Pacífico. E o grande problema é que ele não tem um predador natural em águas brasileiras. E eles têm uma autodefesa, que eles liberam um composto químico que inibem a presença de outras espécies ao seu redor. E eles são muito agressivos, gente. É uma pena que chegou até aqui. E o único jeito de controlar esse coral sol é removendo manualmente, né? Colônia por colônia, com uso de talhadeira, martelo e retirar. Mas eu não sei se tem esse trabalho aqui em Ubatuba. Eu não conheço. Eu falei com o Mergulhadores lá da Ilha das Couves. Ele já viu esse trabalho na Ilha Bela. Mas por enquanto aqui em Ubatuba e na Ilha das Couves não tem nenhum projeto pra essa retirada, né? Vamos torcer pra ele não dominar todos os costões rochosos que tem lá. Porque é muito bonito. Ele é bonito de ver, né, gente? É lindo ver esses corais. Mas eles acabam destruindo outros, né? E é isso, gente. Aqui, ó. Mais uma imagem dele aqui, ó. Que eu encontrei também. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido esse mergulho. Um grande abraço pra vocês. E até um próximo passeio por aí. Um abraço. Tchau, tchau.